Olá amigos do meu canal no YouTube, eu sou o professor Demóclis Rocha e neste vídeo apresentarei uma questão sobre probabilidade e princípio fundamental da contagem. Antes do enunciado, já deixe o seu like se você apoia este tipo de conteúdo aqui na internet. Quinta questão. João e Maria nasceram no século XX em anos distintos. A probabilidade da soma dos anos em que nasceram ser 3875 é... Aí você tem os itens. O experimento consiste em adicionar os anos em que nasceram João e Maria e observar quando que essa soma é 3875. Mas não conhecemos o ano de nascimento de João e também não conhecemos o ano de nascimento de Maria. No entanto, a questão informa que eles nasceram no século XX em anos distintos. Ora, o século I vai do ano I ao ano 100. O século II vai do ano 101 ao ano 200. E assim por diante. O século XX vai do ano 1901 ao ano 2000. Por exemplo, se você nasceu no ano 2000, você, da mesma forma que eu, nasceu no século XX. Vamos descrever o espaço amostral, isto é, o conjunto de todos os resultados possíveis, através de sequências de dois elementos, pares ordenados, em que o primeiro elemento corresponderá ao ano de nascimento do João e o segundo elemento corresponderá ao ano de nascimento da Maria. Por exemplo, a sequência formada pelo 1901 e 1902 nessa ordem significa que João nasceu em 1901 e Maria nasceu em 1902. Mas a soma associada a essa sequência é 3.803. Nós estamos atrás daquelas sequências em que a soma é 3.875, não é isso? Veja que a sequência formada por 1920 e 1950 é diferente de 1950 e 1920. Pois no primeiro caso, João nasceu em 1920 e Maria nasceu em 1950 e no segundo caso foi ao contrário. João nasceu em 1950 e Maria nasceu em 1920. Para calcular a probabilidade pedida, podemos contar quantas dessas sequências existem, isto é, o número de elementos do espaço amostral, e também contar quantas dessas sequências são associadas à soma 3.875. Isto corresponde ao número de elementos do evento cuja probabilidade desejamos calcular. Podemos supor que temos aqui um problema com o espaço amostral aqui provável. Assim, para calcular a probabilidade pedida, basta escrever uma fração cujo numerador corresponde ao número de elementos do evento considerado e cujo denominador corresponde ao número de elementos do espaço amostral. Vamos começar determinando o número de elementos do espaço amostral. João pode ter nascido em qualquer ano, de 1901 até 2000. Isto significa que existem 100 possibilidades para o ano de nascimento de João. Existem 100 possibilidades para o primeiro elemento de cada sequência. Uma vez tendo sido definido o ano de nascimento de João, o ano de nascimento de Maria pode ser qualquer número, de 1901 até 2000, exceto o número que corresponde ao ano de nascimento de João, pois eles nasceram em anos distintos. Isto significa que existem exatamente 99 possibilidades para o ano de nascimento de Maria, uma vez que já tenha sido definido o ano de nascimento de João. Assim, existem 99 possibilidades para o segundo elemento da sequência. Logo, pelo princípio fundamental da contagem, o número de elementos do espaço amostral é dado por 100 vezes 99. Vamos agora contar o número de elementos do nosso evento. O primeiro ano do século XX foi 1901. Se João tiver nascido em 1901, Maria deve ter nascido em 1974 para que o par ordenado formado pelos anos dos seus nascimentos pertença ao evento, pois 1901 mais 1974 é igual a 3875. Se João tiver nascido em 1902, Maria deve ter nascido em 1973 para que o par ordenado formado pelos anos dos seus nascimentos pertença ao evento, pois 1902 mais 1973 é igual a 3875. Se João tiver nascido em 1903, Maria deve ter nascido em 1972 para que o par ordenado formado pelos seus anos de nascimento pertença ao evento, pois 1903 mais 1972 é igual a 3875. Eu acho que você já pegou o raciocínio e assim por diante. Se João tiver nascido em 1974, Maria deve ter nascido em 1901 para que o par ordenado formado pelos anos dos nascimentos deles pertença ao evento, pois 1974 mais 1901 é igual a 3875. Perceba que no nosso evento, João não poderia ter nascido em 1975, pois aí Maria teria que ter nascido em 1900, ou seja, fora do século XX. O primeiro ano do século XX foi em 1901. Daí percebemos que o evento é composto de 74 elementos. Agora, basta escrever a fração que corresponde à probabilidade pedida. Nessa fração, o denominador corresponde ao número de elementos do espaço amostral, ou seja, 100 vezes 99. O numerador é o número de elementos do evento, ou seja, 74. Como 74 e 100 são ambos divisíveis por 2, simplificamos essa fração e obtemos 37 sobre 50 vezes 99, que é o mesmo que 37, 4.950 avos. O item correto, então, é o item C. Se você gostou do vídeo, clique em gostei. Deixe um comentário com a sua opinião sobre o nível de dificuldade da questão. Você achou o nível de dificuldade da questão fácil, médio ou difícil? As pessoas sempre querem saber sobre isso. Se você já é inscrito no nosso canal, agradeço pela audiência. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se e clique no sininho se você quiser acompanhar os próximos lançamentos do nosso canal. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau!